Que Aguaceiro Que Aguaceiro Que Aguaceiro Meu Deus que frio O marinheiro segue em direção ao rio Que Aguaceiro Meu Deus que frio O marinheiro segue em direção ao rio Quantas piranhas tem no rio São Francisco Quantos chuvisos cai de chuva pelo chão Em São Luís do Maranhão quantos sobrados Quantos chachados cantou o rei do Baião Quantos rumeiros vão pagar suas promessas Em Juazeiro do Padre Cis Romão Quantos rumeiros vão pagar suas promessas Em Juazeiro do Padre Cis Romão Que Aguaceiro Meu Deus que frio O marinheiro segue em direção ao rio Que Aguaceiro Meu Deus que frio O marinheiro segue em direção ao rio Quantos navios tem nos mares mafragados Quantos soldados foram atrás de Lampião Quantos dedos esperando seus anéis Quantos fiéis rezam com Frei Damião Quantos pedidos feitos a São Severino Quantos bonecos Vitalino fez a mão Quantos pedidos feitos a São Severino Quantos bonecos Vitalino fez a mão